Música Você que passa sempre aqui na Augusto Stressor, em frente a Pico Labroto e acaba não parando para conhecer, chegou o momento, vem aproveitar porque início de ano é torra-torra, ou seja, a oportunidade que você estava esperando para conhecer Pico Labroto. Isso mesmo, um convite especial para você, vem aqui que a loja está maravilhosa, os produtos da qualidade que você conhece da Pico Labroto e os preços estão extraordinários, descontos em estofados até 50% em 10 vezes, e os objetos de decoração que eu nunca dou desconto, fiz um negócio com os vendedores, de 10 até 40% em 10 vezes sem juros para você no cartão de crédito. Aproveita que o marco está bonzinho, hein gente, tem muito desconto, peças especiais de qualidade, realmente design para a casa toda, né? Isso mesmo, sempre com a qualidade, com o bom gosto da Pico Labroto, com a tranquilidade de comprar com a loja de quase 30 anos. Então vem buscar já seu estofado, seu objeto de decoração, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar, mulherada. Corre para cá, arquiteto decorador, todo mundo tem que conhecer. Nós estamos aonde, Marco? Na rua Augusto Stresser, 1501, telefone é 377-1400. Primeira semana de janeiro, descontos especiais para você. Corre para cá. Corre para cá.